E agora mais uma notícia relacionada a animais Quando você liga a televisão quase todos os dias Abra um site de notícia Você se depara com a notícia do incêndio lá na Austrália Que está inclusive devastando e matando milhares, milhares de animais Só que um vídeo que caiu na internet Um rapaz acabou se destacando, acabou virando herói O vídeo mostra ele salvando alguns coalas Inclusive tem vários vídeos na internet, não é verdade? De pessoas aí ajudando a tirar os animais ali de perto do fogo Os animais, gente, não tem defesa, não sabe o que fazer Tem uns animais que conseguem correr Mas um bicho preguiça, por exemplo, um coala Ela fica bem acoado quando acontece esse tipo de situação Dá uma olhada aí nas imagens pra você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo, olha só Um rapaz de 22 anos desafiou a própria vida para salvar coalas Vítimas dos incêndios florestais que atingem a Austrália Patrick Boyle resgatou nove animais na floresta carbonizada de eucalipto em Malakota Uma pequena cidade na região de Vitória, no estado de Gipsland O curioso é que Patrick é caçador Mas quando viu que a cidade já havia criado uma rede de proteção para ajudar as pessoas que precisavam Decidiu ajudar os animais Encontrei instantaneamente um coala machucado É impressionante como eu os encontro facilmente Mas mais de dez estavam mortos Afirmou o jovem Um abrigo para animais está recebendo os coalas que ele salvou O local está repleto de coalas e outros animais silvestres em todo o salão e no quintal Eles têm muito pouco recurso Então qualquer ajuda que as pessoas possam dar é excelente Afirmou o rapaz durante a entrevista Boyle diz que as pessoas foram rápidas em falar sobre as questões ambientais Mas na verdade não fizeram nada para causar mudanças Sou caçador Uma das últimas pessoas que os outros esperariam que ajudassem esses animais Agricultores, caçadores e trabalhadores São os que estão por aí realmente realizando ações agora Disse A Austrália vive a maior onda de incêndios florestais de sua história Cerca de três mil reservistas Juntamente com aeronaves Estão sendo disponibilizados para ajudar nos esforços de evacuação e combate a incêndios Na quinta-feira, um navio da marinha chegou a Malacota para evacuar as pessoas Pois os incêndios florestais haviam destruído a cidade Calcula-se que um terço da população de coalas, cerca de oito mil animais, tenham morrido em decorrência do fogo A ministra do meio ambiente da Austrália, Susan Lay, afirmou que cerca de 30% dos habitantes da espécie foram destruídos O forte calor e os ventos impulsionaram incêndios em grandes áreas da Austrália no sábado Aumentando a devastação de uma temporada de incêndios mortal que já deixou 23 vítimas Mais de 12 milhões de acres queimaram até agora Uma área maior que a Suíça A torcida é para que chova logo na região, para acabar com essa tragédia De Fangio Ações 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 Obrigado.